Os técnicos do Sindacta 2, acompanhados por engenheiros da empresa responsável pelas obras na pista do aeroporto Lauro Cortes de Passo Fundo, fizeram a vistoria nos equipamentos do sistema de iluminação nas cabeceiras da pista. Ele indica aos pilotos a altitude correta para o momento do pouso das aeronaves. Assim, o piloto sabe se está mais baixo ou mais alto em relação ao ângulo que deve manter nesta fase sensível do voo. A pista já está pronta e, conforme o secretário municipal de gestão, Dylon Barpe, a vistoria era uma etapa fundamental para conseguir a homologação e, consequentemente, a retomada das operações no aeroporto. Posterior a isso, dando tudo ok, eles encaminham para o órgão GEIV, para vir a aeronave e fazer a homologação, a verificação da IA aérea para após liberar o aeroporto. Tudo que está a nosso alcance, a gente tem feito. O maior interesse é da nossa população, da nossa comunidade e da nossa região. Então, a prefeitura não está medindo esforços para a gente, de fato, retornar com a aviação, com os nossos voos aqui em Passo Fundo. O aeroporto de Passo Fundo foi fechado em janeiro para obras e tinha a previsão de reabertura para maio deste ano. O novo terminal de passageiros segue em construção e deve substituir o antigo. Duas empresas devem operar no Lauro Cortes, assim que a pista for homologada. Eles têm muita ansiedade de retornar à questão da nossa aviação aqui em Passo Fundo. A gente, a prefeitura, já fez contato com ambas as companhias e eles estão ansiosos por esse retorno, como toda a população da região. Orçado em mais de 49 milhões de reais, os recursos para o investimento vieram do governo federal, com contrapartida de 7 milhões e meio de reais do governo do estado. A expectativa é que o aeroporto volte a operar antes do fim de janeiro.